Chutou forte e fez o primeiro gol do Fortaleza. Neto Moura acertou cabeçada certeira de longe e não deu chances para o goleiro 1x1. Kiko chutou de fora da área. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não conseguiu fazer defesa, olha só. Virada do Itapipoca, 2x1. Mas o Fortaleza mostrou que também sabe chutar de longe e Cleiton mandou o lado do meio da rua para deixar tudo igual de novo, 2x2. E a segunda virada do jogo, dessa vez a favor do Fortaleza, vê nos pés de Bismarck que chutou o primeiro na trave e aproveitou o seu próprio rebote para fechar o placar. Fortaleza 3 e Itapipoca 2.